O que vou fazer da minha vida se ela não voltar? Vou morrer a cada dia um pouco nessa angústia de esperar Esse pranto que cai nos meus olhos vem do coração E tem um gosto tão amado da solidão Dói demais a falta do seu beijo em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo, tão carente de prazer Tentei me encontrar em outros braços, mas não consigo Meu Deus, a minha vida sem ela não tem sentido Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor, sou louco por ela Mas que eu tente esquecer, meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Tentei mais a falta do seu beijo em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo, tão carente de prazer Tentei me encontrar em outros braços, mas não consigo Meu Deus, meu Deus, a minha vida sem ela não tem sentido Eu não posso mais ficar sem ela Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor, sou louco por ela Mas que eu tente esquecer, meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Eu não posso mais ficar sem ela Eu não posso mais ficar sem ela Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Amém